Transferências via Pixi? Olha, é difícil encontrar quem não tenha se rendido a essa modalidade que é cheia de benefícios, é ou não é? Mas o Banco Central anunciou algumas novidades que já passam a valer a partir de janeiro de 2023 agora. E o economista, o Euler Chaves, explica o que vai mudar nesse tipo de transação financeira. Bora ficar esperto! Na última quinta-feira, dia 1º, o Banco Central anunciou que o Pix terá mudanças e essas regras de limites de valores para transações via Pix serão mudadas. De acordo com o Banco Central, essas novas regras inclusive terão validadas a partir de janeiro de 2023. E agora os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor nas operações via Pix. A exigência agora é apenas para determinar um limite por período de tempo. Outra mudança foi o aumento dos limites para retirar de dinheiro pelas transações Pix-Saque e Pix-Troco. E pela nova regra, o limite de saque com Pix passará de R$ 500 para R$ 3.000 durante o dia e subirá de R$ 100 para R$ 1.000 durante o período noturno. E o Banco Central disse que as atualizações têm o objetivo de simplificar as regras e de aprimorar a experiência dos usuários, mantendo o atual nível de segurança. É isso aí, olha a hora do nosso primeiro intervalo. E na volta tem o quadro Me Chama que Eu Vou com Maguinha. Mas antes, pra Guita, vem a calma, me conta. Tá como esse jogo? Zero a zero! Ai!